Rapaziada, o Corinthians perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil, vamos ver aqui o que o pessoal do Estádio 97 vai falar do jogo, hein? O que os corintianos vão falar desse jogo aí? Que, na minha opinião, saiu barato o Corinthians, o jogo está aberto, o campeonato está aberto e o Corinthians tem total chance de passar para a segunda fase se fizer um bom jogo lá em Itaquera, hein? Rapaziada, vamos ver? Vem Flamengo, é gol do Flamengo, o Alexandre. Pelo lado esquerdo, a gente vinha dizendo, Flamengo joga muito pelas pontas, agora foi a vez de Alexandre receber na grande área, todo mundo esperava o cruzamento, mas ele bateu para o gol e aí surpreendeu, a bola rasteira, está aberto o placar no Maracanã, estava muito bom para ser verdade, né? Pelo que o Flamengo vinha fazendo, estava muito bom para ser verdade. Bruno Henrique meteu para ele e aí sozinho, né? Todo mundo esperava o cruzamento, ele bateu o rasteiro e aí abriu o placar, 1x0, Esgrimes. E com cantinho. O placar do estádio 97 em forma! Lá no Maracanã. O jogo dos filhinhos da CBF, deu o maior, deu o que tem mais moral. O Corinthians vai ganhar lá hoje, vai ganhar lá hoje, Corinto. Flamengo, 1. Oi, papai! Corinthians, 0. Quero vocês, Flamengo, vem, a sorte virou, rapaziada. Valeu a pena, né, pagar a multa do Hugo, né? Só tinha tomado um monte, hein? Foi um bombardeio, né? Eu acho até que o Hugo Deneca tem mais explosão do que o Cotuaro. No segundo tempo até, né? Olha só, cara, até o Corinthians surpreendeu, teve chances. Tô iludindo de novo! Mas ficou no 1x0, né? A escalação dele aí, vai surpreender todo mundo aqui. É, agora é esperar o jogo da volta, né? Vai ficar até o dia 20 achando que vai dar, vai dar, vai dar. Treino aberto, a gente já sabe que vai dar, né? Nós vamos tudo chupar aqui. Sabia que eu... Opa! Puxa, Marcão! Fala da Napa, fala aí, mano! Tô tranquilo! Tranquilo! Vai, Tuti! Fala da Napa, fala aí, mano! Tranquilo, irmão! Fala da Napa, fala aí, lele! Vamos, Pedro! Fala da Napa, fala aí, lele! Não, mas da Lele tem que ter uma variação, assim, ó. Ah, lê, lê, lê! Falada da Napa, fala aí, lele! Ê, lê, 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 lê! Falada da Napa, fala aí, lele! Ê, lê, 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 lê! Dos males do menor, né, mano? Exato! No pior cenário, Motinha, foi o melhor possível. Você está parecendo o... Ah, André! Não, mas, ô, Motinho, aí que tá, mano. Essa derrota ontem é uma derrota que tá na conta, velho. Você vai pro Maracanã e perde por um gol de diferença, ainda mais contra um Flamengo, que a gente sabe que não tá voando, pelo todo o trabalho ruim que o Tite fez até agora. Cara, foi o melhor cenário dentro do pior possível. O Corinthians poderia ter tomado uma goleada já no primeiro tempo, se não fosse o Sousa. Pelo amor de Deus, né? Tipo, o Corinthians ontem, ele saiu com um bom resultado dentro do que poderia ser, velho. Até os jogadores, né, saíram comentando, né, que o Corinthians teve muita sorte em ter tomado muitos gols, né, ontem. E o Hugo, né? No fim, o Corinthians teve mais próximo de empatar. No segundo tempo, sim. No segundo tempo inteiro foi assim, Sombra. E no primeiro... Ele arrumou o time, né? Então, a cagada, Motinha, foi novamente aí esse nó cego desse treinador, que de novo fez merda, velho. Porque o negócio é o seguinte, vamos lá, primeiro... Ah, nó cego? Mas, ô, Domênico, vamos lá. Semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. Desculpa, velho. O Rian é o mesmo exemplo que eu falo do Bidon. Não é jogo pro moleque, porra. Se o Rian estivesse jogando com uma sequência de jogos, se ele fosse titular absoluto, assim como o Bidon também, beleza, você mantém o cara. Agora, não é pra fazer a porra do teste ou revezar jogo. Por exemplo, o Martínez é o melhor cão de guarda que o Corinthians tem. Como é que você não começa o jogo com esse cara, velho? Esse Charles é horroroso. Ele não marca tão bem como o Martínez e não consegue criar, velho. Então, desculpa, o Charles é pra completar elenco, mas, desculpa, ele não pode ser a porra do volante do meio campo, que é pra ser a referência da marcação. Essa marcação tem que partir do Martínez, velho. Não fica bravo, mano. O Martínez é aquele jogador, o Martínez é aquele jogador que você precisa enfiar o dedo no rabo do adversário pra provocar. Ele vai fazer, velho. Ele vai fazer. Assim como o Romero no primeiro tempo tentou arrumar... O Romero no primeiro tempo, a melhor jogada que o Corinthians teve no primeiro tempo, a não ser aquele chute do garro, Lele, com 40 do primeiro tempo, que foi a única coisa que o Corinthians tentou fazer no primeiro tempo, foi o lance que o Romero chutou a bola no Gerson. Jogo assim, você precisa ter uma confusão dessa, velho. Esfriar o adversário, deixar o adversário nervoso. Enfim, aí ele já começou com essa porra aí. Já errou ali na volância. Aí vai lá. Hector Hernandes, velho. Esse lazarento, ele não entra nem em jogo. Ele mal é relacionado. Vira e mexe nem no banco esse cara tá. Como é que você coloca o cara de centroavante num jogo desse, mano? Cacete. Aí vai lá. Intervalo. E já começa o erro aí, Lele. Porque quando ele viu que ele fez a cagada, o grande treinador assume o erro que cometeu e você já modifica no primeiro tempo. A não modificação, a omissão do técnico do Corinthians no primeiro tempo poderia ter custado a classificação. Quando volta do intervalo pro segundo tempo, ele volta com o Martínez, que já era pra ter começado o jogo. Mas, Lele, na boa, tirar o coronado pra mim foi uma burrice sem tamanho. O coronado é aquele cara que ele segura a bola quando precisa segurar. É aquele cara que ele finaliza bem de fora da área, tem visão de jogo, é jogador experiente também e vive um bom momento. Ah, mano, não jogou bem como você pregou garro e coronado? Óbvio, o esquema não tava montado pros dois jogarem juntos. Nunca jogaram. É nítido. Não, eles até jogaram, Motinha, mas quando você tem garro e coronado, você precisa ter um volante ali atrás, destruidor que marque pelos caras, porra. Um ou dois. Aí ele vai lá e mantém esse Hector Hernandes no jogo, velho. Não dá, não. Ele mantém esse Hector Hernandes no jogo. O cara não pegou na bola e quando pegou no segundo tempo fez merda também. Saiu cara a cara com o goleiro lá e desperdiçou o gol. E o Corinthians, mesmo mal no jogo, no primeiro tempo que não jogou nada, Lele, no segundo tempo teve pelo menos quatro chances de fazer o gol. Teve duas com o Romero, uma na trave e uma que o Léo Pereira tirou em cima da linha, que a bola tinha passado já pelo goleiro. Teve um lance aí cara a cara do Hector Hernandes que ele não soube o que fazer também. O Mosse também pegou uma boa lá. Aparecia lá o Pedro Raul e teve o lance lá do Mateuzinho também que acabou finalizando a bola esplendida na trave. Então o prejuízo não foi tão grande, né, seu Maurício? Não foi. Quem tem mais chance, o Vasco, de reverter ou o Corinthians? Eu acho que o Corinthians, cara. Eu também acho. Eu acho que o Corinthians é mais time comparado ao Vasco. E a Lele? O Vasco começou bem também hoje. O que a Lele com as suas buzinas pensa? Não, eu concordo. Aliás, tudo que o Manu acabou de falar aqui a gente já tinha falado até antes de começar o jogo ontem, né? Quem assistiu aí... Ah, acompanhei o comentário de vocês. Quem acompanhou a energia em campo... Quando a gente viu a escalação, a gente já estranhou, né, a escalação, porque a questão de você pegar um time... Vinha mal o Flamengo, vinha, mas a gente sabe que tem um time muito qualificado tecnicamente. E aí, assim... Estranhando técnico. Eu estranhei demais ele colocar o Rian, que é um garoto, como o único volante de contenção nesse meio de campo, no meio de campo que tem a Rascaeta, Dela Cruz e Gerson. Chega a ser uma coisa mirim, né? Então, assim, a gente falou... Pô, realmente, assim, a única coisa que me fez pensar que ele estava... Justificar essas mudanças que ele fez no time para esse jogo contra o Flamengo é que ele realmente estava poupando, porque a prioridade é o Brasileirão. Só que aí ele colocou jogadores que ele estava, né, poupando nas Copas. Por exemplo, o Garro. Colocou o Garro com o Coronado. Então, assim, eu acho que as escolhas dele de quem poupar talvez tenham deixado a desejar, como nesse caso aí do meio de campo, de deixar só o garoto, o Rian, né? Nem que você colocasse... Ele tinha um outro volante. Nem que você colocasse o Ranieri junto com ele. É o Zé das Coves lá. Ele tinha um outro volante, então... Ah, sempre tem, né? Mas será que ele acreditava que com isso ele ia segurar os caras? Não, é porque o bidão também é garoto, mas aí você colocava um a mais ali junto com ele, porque o Charles também não é um volante, assim, de marcação. E tava muito mal ontem, mas muito mal ontem. Ele é mal, né? Então, assim, e é lento, né? Então, pelo menos, se você colocasse algum volante que corresse um pouco mais, Corriã ali e tudo mais. Enfim, o time que ele escolheu, claramente, não deu certo. O time que ele escolheu pra iniciar o jogo. E aí, depois... Por isso que o Corinthians levou, né? Esse sufoco que levou. E podia ter sido 3x0 pro Flamengo no primeiro tempo. Graças a Deus, o Hugo fez por merecer, fez jus a multa que a gente pagou por ele ali e ele conseguiu segurar. E aí, no segundo tempo, realmente, ele, de certa forma, consegue consertar um pouquinho, né? Ganhar mais volume nesse meio de campo. O Flamengo também cansou. Cansou, porque tem jogadores ali que estão voltando de lesão, que não estão 100% na forma física ainda também. Então, aquela intensidade que eles colocaram nos 20 primeiros minutos de jogo, depois morreu, né? Depois, assim, nem no segundo tempo, eles voltaram com esse gás. Eu já vi flamenguistas, viu, Lelê? Questionando muito a preparação física do Flamengo. Sim. O Flamengo é errado. Vê o número de lesões que os caras têm. O próprio De La Cruz e o Arrascaeta, que são caras muito qualificados tecnicamente, mas eles... O físico deles tá péssimo. Tanto que eles estavam sendo bem criticados pela torcida do... E era preparador de seleção brasileira lá, hein? Mas é que também, alguns voltando de lesão, acho que como é o caso dos dois, né? Olha, Lelê, não sei se... Uns jogadores com mais de 30 ali também. Esse Flamengo ali azedou, hein? Esse Flamengo já faz um tempo que fisicamente ele não tá legal. Não tá confiável. Os caras meio encostados. Agora, Lelê, é claro que... Só uma notícia. Só uma coisa, Matinha. Água demais mata a planta, mas o engraçado é que normalmente um treinador que vai jogar fora uma Copa do Brasil, ele é até criticado por recuar demais o time e jogar retrancado, chamando o adversário por cima dele. O Ramon já é diferente. Ele tá sendo criticado por vocês e com propriedade, não pela postura e sim pelas peças. Quer dizer, ele tem... A postura também, você viu o jogo? O Corinthians, ele começava a marcação... Mas, ô Portuga, você tá de brincadeira. Você não pode deixar o Flamengo gostar do jogo. O Corinthians, ele começava uma marcação praticamente na intermediária defensiva. É ridículo, velho. Quando você deixa o time avançar do jeito que quer e você não demonstra nenhum tipo de agressividade, você deixa o time tomar conta do jogo. Tá de brincadeira, velho. O Portuga tá com essa ideia pelo fato de ter entrado com dois meias, coronado e garro. É, um envolante de dois meias. Na teoria, só que na prática não funcionou, porque você, antes dos caras terem a bola no pé, você tem que ganhar esse meio de campo, né, com a marcação ali. E você não conseguia ganhar, porque tinha só o Rian ali, né, se matando. Aliás, falando sobre o... Aí você pega o meio campo, Lele, por exemplo, aí falar, não dá pra jogar junto aí, garro e coronado. O Flamengo, ele joga com três de criação. Ele joga com o Delacruz, com a Rascaeta e com o Gerson, velho. Esse negócio aí de que não dá... Esse negócio que não dá é de cara que é comentarista preguiçoso e que gosta desse futebol de merda que praticam hoje no Brasil. Jogador bom tem que jogar junto. E vou te falar, Lele, o Carridio, ele tem que ter um espaço cativo nesse time. O Carridio é um cara que ele pode jogar hoje em qualquer função do meio campo. Ele pode jogar como um terceiro homem, pode jogar de segundo volante. Ontem ele fez uma função de segundo volante. Tira esse Charles desse time aí. Opa, o Carridio é jogador de drible. Pô, ó, tira o Charles do time e joga lá com o Martínez e com o Carridio. Garro e Coronado, velho. Espelha mais ou menos o meio campo do Flamengo. O Flamengo joga assim. Lá na frente, Portugal, o Romero e mais um. Sim, mas o mano, por isso que eu acho que o erro... O Yuri Alberto entrou bem de novo ontem. O erro não é nem tanto... Olha, vou te falar só um minuto pra não esquecer. Ah, pronto. Escuta aí você, viu, Ramon Dias. Fagner, Fagner, voltou ao normal. Foi o respiro, o suspiro da morte. Contra o São Paulo, não fez merda nenhuma. E ontem o Bruno Henrique, velho, ele tinha um quadro do Fagner na casa dele. Ele ganhou o prêmio Fagner no Motorradio Fagner. Então é o negócio é o seguinte, Mateuzinho ontem jogou melhor que o Fagner, precisa voltar pra titularidade. O próprio Hugo, Hugo, sai do Corinthians, vai ser horroroso. Ainda bem que o Flamengo... Ainda bem que o Flamengo, velho... O Hugo Souza, né, mano? Não, não, o Hugo Souza não. O pai tá goleiro, o lateral. Ainda bem que o Flamengo, ele optou mais pra jogar pela ponta esquerda, que era em cima do lado direito, o lado do Fagner. O Bruno Henrique, a Rascaeta, o lateral esquerdo, enfim, tá todo mundo caindo por ali. E eles acabaram não optando pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians. O lado direito do ataque do Flamengo, o lado esquerdo da defesa do Corinthians. O lado esquerdo da defesa do Corinthians, se o Flamengo insistisse por ali, era o mapa da mina. Tem o Betão que habla lá, o Félix Torres também. Nossa, que cara horroroso! Mas, peraí, não era esse aí que você falava? O pai do Arboleda. Que é 20 vezes melhor que o Arboleda. É o pai do Arboleda. É o pai do Arboleda. Tanto que ele é o titular. O Arboleda é a reserva dele. Ué, mas o Arboleda é banco dele na seleção. Então, pra você ver como o técnico da seleção dele deve ser bem ruim também. Deve ser, mano. Eu tenho que dar notícia, gente. Peraí, velho. Vamos lá, Rotinha. Rotinha, vamos lá. Ó, o Rian sofreu uma fratura, né? É de seis a oito semanas fora, né? É o metatarso do pé esquerdo. Brasileiro, acho que ele não volta mais. O quinto metatarso do pé esquerdo. Ah, esquece. Né? É de oito a dez semanas, estão falando. É que o departamento médico do Corinthians é capaz de... Rolar. De arrumar mais rápido. Os caras tá gico biloba. Os caras arrumaram o Renato Augusto e o Ronaldo, mano. É assim, tem a vantagem dele ser jovem, garoto. Às vezes recupera mais rápido. Mas, né? Eu acho difícil voltar aí. Olha, o Corinthians que notificou a Bete, patrocinadora, falando, né? Que é um pedido formal aí, de esclarecimento sobre as coisas. Porque é o seguinte, a partir do dia 11, eles não vão poder usar mais o patrocínio na camisa. Aí. Né? Se não tiver regularizado. É o site, sai do ar. Sai tudo. É, sai tudo do ar. Então, o Corinthians pediu, inclusive o mano falando dessa multa de 100 milhões, e alguém me mandou aqui, mano, que se acontecer a multa, eles têm que pagar em dez dias essa multa, o Corinthians. É, pelo que tá em conta. E o Memphis? Devolve o Memphis ou o Motinha? A história do Memphis é o seguinte, viu, Tuti? Até você falou sobre isso. Diz que quando foi feito o contrato com o Memphis, e a patrocinadora que bancaria o salário dele, foi sugerido, como o Manu tinha falado, um seguro, né? E ele rejeitou, o diretor jurídico do Corinthians, o Pantaleão, rejeitou esse seguro, porque valeria por três meses, a partir do momento que a Beth não pagasse, né? Até o tempo do Corinthians conseguir um novo patrocinador, que bancasse o Memphis e tal. Então, não existe um seguro. Se a Beth não pagar, o Corinthians vai ter que assumir. Sim! Mas o Corinthians já teria que assumir de qualquer forma, Motinha, porque o contrato do jogador é com o clube. Independente de recursos que você tenha... Mas você tinha falado, né? Para fazer um seguro. Não, ok, mas é de prática, porque quando você vai fazer um investimento tão grande como esse, você tem que ter alguma coisa que te garanta, porque principalmente pelo fato de você estar recebendo um aporte que vem de um patrocinador. Existia até uma cláusula contratual do Corinthians com essa empresa, que o Corinthians precisaria contratar um jogador midiático, um cara que trouxesse realmente aí um patamar diferente de exposição para o Corinthians, e a empresa arcaria com 57 milhões dessa contratação. A contratação do Memphis passa de 57, chega a 70. O Corinthians, ele colocaria 13 do próprio bolso e 57 que viria do parceiro. O Atlético Paranaense, que também é patrocinado por essa Beth, eles rescindiram o contrato hoje. Eles suspenderam, na verdade. Eles pediram esclarecimentos, mas eles já suspenderam o contrato e eles estão aguardando agora o que vai acontecer. Eles pediram aí também explicações para a empresa. A empresa, Sombra, eu até citei ontem aí no InfoMoney que eles disseram que está tudo regular, que eles têm a possibilidade, sim, de atuar no Brasil e que eles vão provar isso para o governo. Então, eles têm até o dia 11 aí para realmente mostrar que a documentação deles aí está regularizada, mas eu acho estranho, porque se regularizaram 193 empresas e a deles não está dentro... Hoje o governo acabou incluindo mais algumas, mas não tem essas aí. Então, aguardemos. Mil, né? Eu li lá um parágrafo de uma declaração do Ministério da Fazenda. Daqui a pouco eu trago aí o que foi falado. Mas vou te falar, hein? Daquilo que eu li, não sei se vão regularizar, não. Então, aguardemos. Mais de mil, Beth. É muita, cara. Mil sites. Eles falam em idoneidade. É, eles falaram, eles como resposta aí, né, para o Corinthians e até para os jornalistas que perguntaram, eles falaram que enviaram tudo certinho, que agora eles têm que ver só, de repente, algum documento que ficou faltando, mas que até o dia 10 eles iam regularizar. Então, o Corinthians está esperando agora... Esses problemas de investigação, eu duvido que o Ministério da Fazenda vai aprovar. Eu duvido. Bom, aguardemos. Mas me deixa um pouco chateado, viu, mano? Porque, assim, isso mancha um pouco a credibilidade do Corinthians no mercado, né? É a segunda, Beth. Nossa! Tem o Rego 30. Mais uma, gente, que é o contrário. Mas é que tá. Mas esse negócio, gente, é um negócio novo aqui no mercado brasileiro. Não tinha uma regulamentação para tal. O governo deu um prazo aí para as empresas formalizarem, de fato, aí a propriedade no Brasil, o que é justo também. Porque, imagina, se você... Tem que seguir, velho. Porque, imagina, você faz aí um contrato com uma Beth dessa daí. Se você não tem realmente um respaldo, da onde é a empresa, se você não tem uma garantia, você tá à mercê dos caras. Você tá recebendo mensalmente, mas amanhã os caras deixam de pagar, você vai reclamar com quem? Na Ilhas Fiji. Vai falar lá com o morador da Ilhas Fiji. Tem que saber da onde vem o dinheiro, né, mano? E se Fiji? Ilhas Fiji é sacanagem. Não, mas é, Domênico, porque o mapado dessas empresas aí, inclusive as que não querem se regularizar, estão tudo em paraíso fiscal, velho. Tanto o próprio consumidor, que vai se cadastrar num site desse, se tá atuando no Brasil... Tudo gringo. Se o cara precisar de um suporte, onde ele vai achar? Então é bom as empresas realmente terem um know-how aqui dentro e ter uma regulamentação. Porque o governo exigiu aí um aporte de 30 milhões, que a empresa tem isso daqui dentro do... O capital dentro do país. Você tem uma base de atendimento aqui. Tem que ter capital social de 30 milhões e o valor da outorga é de 30 milhões. Também. Então, meu irmão, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Corinthians ainda não suspendeu o contrato, não. Mas ele pediu um esclarecimento também. O Haddad, ministro da Fazenda, disse que tem 2 mil sites que vão sair... Nossa. Vão cair. Vão pro saco. 2 mil. Eu nem imaginava, cara. Tanta coisa assim. Você imagina, 2 mil ilegais. Sim. Meu Deus. É que o Brasil é recorde de bet. É, tem um bom disso. Todo mundo, você tropeçava em bet. Mas vocês acreditam que pode ter alguma bet brasileira, por exemplo, envolvida com o jogo do bicho, essas coisas? Não, mas vai ter o dado governo. Vai oficializar. Vai ter uma bet do governo. As rifas já oficializaram... Mas isso aí é informação de onde? Isso é informação... De onde? Isso aí. Rádio. Rádio mitre. Rádio mitre. Rádio mitre na minha cabeça. Vem informação. Coisas de política que eu andei ouvindo. Ah, agora entendi. Eu já entendi tudo. Ué, mas vem sim. Ué, pera um pouquinho. Pera um pouquinho, gente. Vocês vivem de mundo. Rádio fake, nossa. Pera um pouquinho. Megacena, Luteca, Timmania. Isso é o quê? Mas pode ter. Pode ter. Não duvido. Não pode ter a bet do governo? O governo ali... Esse governo é uma maravilha. Não, mas pera aí. Não, não é isso. Não, ninguém vai discutir política aqui em Portugal. A questão é... O governo pode ter... Ele pode ter o que quiser. Se tem isso, tem aquilo. Só que eu estava só perguntando para você qual é a fonte da informação que vai ter uma bet do governo. É só que ele... Aí você gaguejou e perdeu a credibilidade. Não, não perdi, não. Vai ter... Só faltou se eu falasse a fonte da minha cabeça. Não, eu vi a informação. É que eu... É que... Desculpa, mano. Eu procuro me informar também. Ah, ô. Sobre política, sobre outras coisas. Se você se informar... Não, mas você poderia... Não, mas você poderia falar. Eu ouvi do fulano de tal. Se fosse uma pessoa relevante... Mano, eu posso falar uma coisa? Pior coisa... Sabe, tipo, ouvir no portal tal. Deixa eu te ensinar uma coisinha. Deixa eu te ensinar uma coisinha. A pior coisa, principalmente na política, é ler um canal só ou usar um canal só de informação. Não, então. Porque muitas vezes aí... É a pior coisa, você ler um só. Então, agora o Portuguesa... Até redonda a Portuguesa. Ele tomou uma mijada do Sombra e não quer assumir. Porque, por exemplo, é igual quando você está numa audiência. Se o cara perguntar alguma coisa para você que você gaguejar, já perde credibilidade. Mas eu não gaguei. Já perde credibilidade. Basta ver sua cara. Você fez uma cara de espanto, assim, ó. Tipo, fui pego. Fui pego. Mesmo porque, desculpa, como eu te falei, eu me informo de tantas fontes que eu não sei a hora, quem falou, quando. Eu não estou sendo interrogado em uma CPI. Não, mas não sei. É que o Sombra perguntou e você não soube respondendo. É o WhatsApp. É a tia do Zap. A tia do Zap. WhatsApp.com. Só para finalizar aqui, olha. Só para mandar um abraço aqui. O Bá traz aqui, dizendo que o Globo teria dito que o governo Lula prepara o lançamento numa bet estatal. Pronto, aí. Então, na foto. Mas é o Globo, mas eu não sei de onde eu vi. Olha, notícia da Globo. Não, mas é que tá. Agora ele não vai querer porque ele não quer notícia da Globo. Não, mas é que tá. Mas aqui a imprensa é tudo um lado só. Mas não é. Ele tá sentindo. Calma, velho. Mas o Portugues, ele acusou o Globo. Porque o negócio é o seguinte, ninguém falou que é ilegal. Porque, por exemplo, a Caixa, a Caixa, mas a Caixa Cidadão é um banco estatal assim como o Banco do Brasil e eles concorrem com bancos que são particulares também e não é proibido. Mas é como o Sobra deu uma trucada em você, você tipo quase fez cocô na cadeira. Deixa eu só te recordar. Em momento, eu disse aqui, olha, vem uma bet do governo e isso é errado. Eu não disse que é errado, eu disse que ela vem. Você cedeu. Parece que é errado. Você quis falar que é errado. Corte rápido. O que eu falo é da mesma coisa. O que você falou. Mas é o que você falou. Parece que ele estava cagando. Ô, Sobra. É mais um exemplo de que realmente não se deve falar aqui de política. Diga, Lele. Não, não. Ô, Sobra, rapidinho. Matias, você tem mais alguma coisa aí? Não, né? É só a questão, Sobra. Essa polêmica toda que aconteceu sobre a data aí, né, da alteração que a CBF alterou a data de volta pro dia 20. Eu tenho uma informação aí de uma pessoa de bastidores que ela diz o seguinte. Vocês sabem que o Corinthians e o Vasco entraram no STJD. Inclusive falaram que o STF agora vai julgar o Edinaldo. Não sei o que vai acontecer aí. Mas, pelo que eu estou sabendo, a CBF vai tentar agradar gregos e troianos, né? Vai tentar sentar com o Corinthians e falar o seguinte. Vamos manter a data da Copa do Brasil pro dia 20. Como, né, tentando ajudar o Flamengo. Porém, o seu jogo que a gente alterou contra o Atlético Paranaense, que a gente antecipou, e por isso vocês não vão ter o Romero, né, e tal, vamos jogar mais pra frente esse jogo. Então vocês não vão precisar jogar agora contra o Atlético Paranaense. Parece que é o que a CBF vai propor pro Corinthians pra tentar apaziguar essa situação. Eu sou Corinthians, eu faço uma contraproposta. Falo, eu escolho meus árbitros até o final do campeonato. Olha, mas a família Oliveira não tá mais apitando. Não, mas não tem que ter acordo não, velho. Não tem que ter acordo com esses caras não, velho. O Corinthians hoje, Sombra, ele tem a faca e o queijo na mão. Se o STJD não quiser dar vitória pro Corinthians aí e manter a primeira data, motinha, é que o Corinthians entre na justiça comum. O que a FIFA vai falar? Ah, vocês entraram na justiça comum? Fala, sim, dona FIFA. Sabe por quê? Porque o regulamento tá a meu favor. O regulamento reza aqui. Só o mandante pode pedir alteração da partida. E o Flamengo não é mandante, assim como o Atlético Mineiro também não é. Aí trava o campeonato. Corinthians e Vasco, exato. Melo campeonato. Melo campeonato. Melo campeonato. Vai pra guerra com a CBF, irmão. Compre a Cidade. Bom, muito bem. Ó, Sombra, rapidinho. Oi. Só pra mandar um abraço que ele tá na estrada agora, o pessoal aqui, o Vitor Genari e o pai dele, eu e o Luiz Henrique Genari, palmeirense ouvindo. Então, rapaziada, é isso aí. Corinthians, então, aí brigando nos bastidores com a CBF. E parece aí que vai propor um acordo pra jogar o jogo do Campeonato Brasileiro mais pra frente, hein. Eu quero ouvir de vocês o que vocês acham dessa história. E falando um pouquinho do jogo de ontem, eu achei que o Ramon Dias escalou muito mal o Corinthians, velho. Mano, e ele é teimoso, hein, mano. Teimoso demais. Continuou com o erro o primeiro tempo inteiro e ficou barato. Ficou barato aí pro time do Ramon Dias, que era pra ser uns 3x0 no primeiro tempo, hein, rapaziada. O Fagner jogou mal demais. O Charles, pelo amor de Deus. Hector Hernandes, nem se fala. Hector Hernandes, pra mim, depois que ele errou aquele gol ali, ele devia, mano, rescindir o contrato com o Corinthians, voltar a pé pra São Paulo. Porque, mano, aquele gol ali, velho, mano, ele tinha o campo inteiro pra correr e chutar no gol, cara. Era ele o goleiro, ele quis, esperou, driblou o primeiro, driblou o segundo e chutou fraquíssimo em cima do goleiro. Uma revolta sem igual ali que eu tive, mano, na hora do gol, na hora desse 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 lance do Hector Hernandes. Pra mim, não entra mais. Fica esse canteado igual tá o Pedro Raul hoje em dia, hein, rapaziada. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do jogo de ontem? Acharam que foi foi bom essa Acharam que foi bom esse esse 1x0 aí, vitória simples pro Flamengo. Quero saber de vocês, hein? Fala aí nos comentários. É nóis. Deixa o like, hein?